Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às 8h30. Oferecimento Sistema Ossesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal Poços, Promoção de Aniversário, Perfuração de Poços em 12 Pagamentos. Nova geração Ford Ranger, em Irmãos Esperanzil, Chapecó e Xancherê. Confortin Distribuidor Real H, Proleite, um lançamento para controle de CCS e das mastites crônicas. Ipiazza Tratores, Concessionária New Holland, para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. Bom dia. Avicultores de Santa Catarina estão em alerta para evitar a entrada da doença de Newcastle, registrada recentemente em uma propriedade em município da Serra Gaúcha. Os órgãos oficiais de fiscalização comandados pelos técnicos da SIDASC, Polícia Militar e Polícia Ambiental, foram acionados para auxiliarem nessa operação que envolve também os produtores rurais, evitando a entrada de veículos sem desinfecção nas propriedades, conforme alerta o secretário da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, Valtir Colato. Por meio desse trabalho, nós vamos então reiterando, fazendo reforço à adoção de todas as medidas de biossegurança em grandes agrícolas, bem como a necessidade de restringir visitas às pessoas alheias ao sistema, a produção de ovos e aves de corte, a fim de assegurar a saúde e a segurança dos plantéis avícolos de catarinês. Então, no site da SIDASC, contém informações de como proceder, o que fazer quando se tiver algum sintoma dessas medidas. A SIDASC, então, informa a defesa sanitária em atenção, o foco e todo o trabalho que tem que ser feito. Essa Newcastle é uma enfermidade que afeta as aves domésticas silvestres, causando sinais clínicos respiratórios, frequentemente manifestações nervosas, diarreia, edema na cabeça. Então, a Organização Mundial da Saúde Animal reitera a necessidade de fazer aqui um controle desse vírus em aves de produção comercial. O registro de Newcastle em Santa Catarina provocaria a imediata suspensão das exportações de carne de aves para inúmeros países e um enorme prejuízo para o setor. Confira alguns assuntos do programa de hoje. Avicultores da Serra Gaúcha reforçam os cuidados com a doença de Newcastle e com as baixas temperaturas. Antes de começar o lote, eu puxava mais de 100 metros de lenha para dentro, vamos dizer assim. Passava dois dias, três, puxando lenha. Crianças aprovam merenda escolar com alimentos oriundos das propriedades dos pais. Produtor de Caxambu do Sul garante que plantar mandioca mais cedo dá mais lucro. Há dois, três anos atrás, dava muito gelo aqui, sabe? Agora já está diminuindo um pouco o gelo, sabe? Acho que seja por causa do lago da barragem, né? Agora, no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde. No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas. Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas. Na prestação de serviços especializados. Na produção dos nossos alimentos. E nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Ossesk. Onde você estiver, o corpo está presente na sua vida. A Cristal Poços realiza a percuração de poços com até 1.800 metros e alta vazão para pagamento em até 12 vezes. A Cristal faz todo o processo de licenciamento ambiental e atende o sul do Brasil, centro-oeste e nordeste com pivôs de irrigação. Entre em contato com a Cristal Poços em Chapecó pelo WhatsApp 99973-1535 e tenha água de qualidade em sua propriedade. Na Ford Esperandil, Chapecó e Xancherê, você encontra a geração Ford Ranger com desconto promocional a partir de R$ 215.900. Mas é promoção válida enquanto durar o estoque. Ford Irmãos Esperandil, Chapecó e Xancherê. Quem trabalha com agricultura sabe da importância em ter a sua máquina com manutenção em dia. Pois máquina parada é sinônimo de perda de dinheiro. Na Piazza Tratores, temos a solução para isso. Com o plano de manutenção elaborado para a sua máquina, suas manutenções vão estar sempre em dia. Além de cada revisão ser realizada pela nossa equipe técnica especializada. Todas as peças são genuínas, o preço é fixo e você pode parcelar em até 12 vezes. Faça você também a manutenção preventiva de sua máquina através do plano de manutenção e garante o sucesso de sua lavoura. Alunos bem alimentados aprendem melhor as lições. Foi o que descobriram as professoras do município de Ponte Serrada. Os alimentos são produzidos pelos pais das crianças. Confira na matéria do repórter Emanuel Vicenzi para o programa SC Agricultura. Um entrega a verdura, um salgado, outro doce, mandioca. Enfim, cada um vem com o queijo. Cada agricultor vem e entrega a mercadoria dele. Toda segunda-feira, no final do mês, é que a gente faz a nota e daí o agricultor a recebe. Em aulas práticas, se deslocando até o meio rural, os estudantes aprendem a importância da produção agrícola no município. Por meio de visitas aos produtores, os jovens conhecem todos os processos até o alimento chegar prontinho à escola. A equipe pedagógica desse colégio aprova a ideia e vê grandes benefícios da iniciativa. Eu parto do princípio que a maioria dos nossos alunos são do interior. Eles vivem essa realidade. Então, eu acredito que é uma forma de valorização deles mesmo, até como um incentivo para permanecer na terra, na propriedade, quando crescerem, continuar a atividade dos pais. E para os outros que são da cidade, às vezes não sabem nem de onde vem o leite que eles tomam. Já na creche, até o apetite das crianças melhorou. Resultado de uma alimentação mais saborosa, com produtos frescos e nutritivos. Nós temos uma aceitação muito grande pelo feijão e o arroz. É o que as crianças mais gostam. Agora também foi colocado no nosso cardápio o peixe. Eles estão adorando o peixe junto com a outra alimentação. Todo tipo de salada que é servido todo dia, a aprovação deles é muito boa. A gente fica contente porque as crianças comem o que é servido. Eles comem muito bem, pedem para repetir, porque eles gostam do que está sendo servido para eles. Os doces e sucos de uva do produtor Luiz Maier vão para várias escolas de Ponte Serrada. Para ele, a grande vantagem é produzir sabendo que a venda é garantida. A gente acompanhou desde o começo, então a gente tem a segurança de poder colocar uma parte dos produtos, né? Por intermédio da cooperativa. Acho que é muito interessante a gente ser associado. Por trás da segurança do seu Luiz Maier está a cooperativa, fundamental para a organização e crescimento dos pequenos agricultores. A nossa cooperativa Cooperfabs, como o próprio nome já diz, ela é uma cooperativa dos pequenos empreendimentos. Na verdade, ela trabalha com uma forma de legalização das unidades para se fazer a parte legal, seja ela via comércio, via supermercado, ou seja ela via a própria compra direta, os próprios 30% da alimentação escolar. Uma lei federal em vigor desde 2009 obriga a aquisição de pelo menos 30% da merenda escolar da agricultura familiar da sede do município. E Ponte Serrada está fazendo escola. Veja depois dos comerciais. Avicultores reforçam cuidados com a doença de Newcastle e com as baixas temperaturas. Essa, o Josias Mascarello e a esposa Vera vão gostar em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Sistema Orsesc. Cristal, perfuração de poços em 12 pagamentos. Nova geração Ford Ranger em Irmãos Esperantil. Comfortin, distribuidor ProLade, um produto Real H. E Piazza Tratores, concessionária New Orange. Na Ford Esperantil, Chapecói e Xancherê, você encontra a geração Ford Ranger com desconto promocional a partir de R$ 215.900,00. Mas é promoção válida enquanto durar o estoque. Ford Irmãos Esperantil, Chapecói e Xancherê. O inverno é excelente para um bom vinho ou quentão, mas muito ruim quando você fica sem bateria ou motor de partida. Se isso acontecer, ligue para Urutu, 3323-0374. Ponha uma bateria Moura, Rua General Usório, em Chapecó. Presta socorro também para máquinas agrícolas. Urutu, as baterias de 7 vidas. Atenção empresários, promoção imperdível de Dela Santin. Tela soltada, cor verde, malha 5x10, 1,80 de altura, por R$ 36,00 o metro linear. E para aumentar a segurança de sua residência e empresa, conheça o seu amplo showroom. Com inúmeros modelos de telas, gratis, concertinas e muito mais. Tela Santin, escritório e vendas na Rua 21 de Abril, em frente à indústria, em Chapecói. Além da doença de Newcastle, descoberta recentemente no município de Antagorda, os avicultores da Serra Gaúcha enfrentam agora o problema das baixas temperaturas. Por isso, reforçam o aquecimento de seus aviários e pintainhos. Rodando por excelentes estradas estatuais que interligam os municípios de Caxias do Sul e Flores da Cunha, a equipe do Oeste Rural foi até uma granja de aves poedeiras para ouvir o testemunhal do gerente da granja, Elisabeth, que adotou esse modelo de aquecedor na linha 7 de setembro, também chamada de travessão 7 de setembro, na chegada dos imigrantes italianos na segunda metade do século XIX. Um convite para vir até a Serra Gaúcha é sempre uma boa pedida, principalmente quando é para conhecer algo desenvolvido lá no oeste de Santa Catarina. Pois foi o grande motivo da nossa viagem até Flores da Cunha e Carlos Barbosa, onde estão instalados equipamentos de alta tecnologia em empresas rurais que se dedicam à produção de aves poedeiras e de corte. A paisagem típica dos parreirais subindo a serra e o frio característico desta época do ano, que foi até generoso e não baixou dos 12 graus neste Dia Internacional do Trabalho, dia 1º de maio, colaboraram para a beleza e para o charme da nossa gravação. Chegamos à granja Elisabeth por volta das 9 horas. Ela é considerada uma das maiores empresas rurais de Flores da Cunha, onde mantém alojadas em plena produção 80 mil poedeiras com produção diária que chega a 54 mil e 800 caixas de ovos, que abastecem Caxias do Sul, Pelotas e a Grande Porto Alegre. Em outro pavilhão, 50 mil frangas deverão iniciar a postura dentro de 20 dias. O aquecimento é utilizado somente no pavilhão reservado aos pintainhos. A fornalha de chapa FQ revestida de concreto refratário gera calor para dentro da pinteira através de uma tubulação aérea em aço galvanizado, mantendo a temperatura homogênea em todo o pavilhão. O gerente da granja, Rudimar Mascarello, destaca dois itens que fazem a diferença do aquecedor, a economia de lenha e a rapidez com que a temperatura chega aos 33 graus centígrados, conforme recomendam os técnicos. Ele aquece um galpão de 116 metros por 12,30 de largura, e eu digo que você consegue colocar em uma temperatura no inverno com bastante frio, de 33, 34 graus, fácil, eu digo. O equipamento que eu tinha antes, eu digo, ele aquecia, mas não conseguia colocar nessa temperatura. E ficava a temperatura bem mais baixa, não conseguia colocar nessa temperatura, não. E o consumo de lenha? O consumo de lenha, eu digo, eu tinha duas caldeiras antes, eu digo, e hoje eu tenho uma e eu gasto mais ou menos uns... um pouco mais do que eu gastava em uma, entendeu? Um pouquinho a mais do que eu gastava em uma, entendeu? O consumo é bem menor de lenha. Se é um inverno bastante frio, você precisa na madrugada colocar, eu digo, precisa, eu digo. Um reforço. Um reforço tem que fazer, eu digo. Mas se é época de tipo que não é inverno, você coloca 10 e meia, 11 horas e vai até de manhã cedo, eu digo. Porque se você tem um aquecimento bom, que aquece bem, você vai ter um pinto uniforme. Ele está dentro no pinteiro, ele está com o calor uniforme, ele come normal, ele não fica parado nos cantos piando. Então ele influencia, porque ele vai ser bem criado. Vai se desenvolver melhor. Vai se desenvolver melhor e vai ser uma poedeira que vai produzir melhor, com certeza. Deixamos a cidade de Flores da Cunha, em pleno feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, e voltamos a rodar por excelentes estradas estaduais em direção a Carlos Barbosa. Seguimos na direção da empresa rural do seu Davi Jeremia, que aguardava a chegada da equipe do Oeste Rural, guiada pelo representante da Rassad para os municípios da Serra Gaúcha, Ademir Stoane. Após atender o pedido do produtor de gravar somente cenas externas, devido ao perigo de contaminação com doenças infecciosas, como influência aviária e salmonela, e seguimos para a última visita. Agora, por estrada de chão, até um jovem produtor, que possui três aviários, na propriedade da família, localizada entre morros, em um vale coberto com capim tífton, onde cria gado de corte e algumas vacas leiteiras. Para ter uma ideia, eu tinha 15 fornalhas dentro dos três aviários. Eu passava quatro a cinco vezes à noite a abastecer todas as fornalhas. Antes de começar o lote, eu puxava mais de cem metros de lenha para dentro, vamos dizer assim. Passava dois dias, três, puxando lenha. Primeiramente, comprei os três fornos, instalei eles. Bah, feliz da vida, né? Como diminuiu o monte de obra, puxava pouca lenha na frente ali, ia usando, quando precisava, puxava de novo, não precisava se preocupar em puxar cem metros de lenha. E a resposta do calor era rápida? E era rápida. É rápida hoje ainda, com o sistema do alimentador também. Melhor ainda, mais eficaz. A coluna já não deixa mais, né? Tanto a lenha puxada... Você tem dois alimentadores então, né? Três. Três alimentadores? Três alimentadores e três fornos. Valeu muito a pena, porque antes eu gastava, vamos dizer assim, um metro de lenha, agora eu gasto um metro de cavaco em torno disso, mas às vezes um pouquinho mais, mas o que gasta mais no inverno, um pouquinho mais, no verão gasta menos, aquela questão que falei antes, que o cavaco fica fora, só entra na fornalha se precisa, né? E fora, considerar a questão de mão de obra, né? E só ali paga o alimentador. Devido às restrições, como a doença de Neil Castle, as reportagens e visitas dentro de aviários estão temporariamente proibidas nos três estados do sul. Veja a seguir. Produtor de Gaxambu diz que plantar mandioca em julho garante produto de qualidade, lago da hidrelétrica evita geadas. É só um instante, nós já voltamos. Oeste Rural, oferecimento Sistema Ossesk. Cristal, perfuração de poços em 12 pagamentos. Nova geração Form Ranger em Irmãos Esperanzil. Comfortim Distribuidor Prolete, um produto Real H. E Piazza Tratores, concessionária New Holland. A Cristal Poços tem a mais moderna tecnologia em perfuração de poços profundos com até 1.800 metros para pagamento em 12 vezes. Oferece assistência técnica com veículos de apoio 24 horas. Ela vai a qualquer distância para planejar a perfuração. Cristal Poços, tradição e respeito ao meio ambiente. Ligue para o WhatsApp 99973 1535 ou vá pessoalmente às suas modernas instalações na rua Oswaldo Cruz, destina Hermes da Fonseca, bairro São Cristóvão, Chapecó. Dia do colono e do motorista. Dia de agradecer a esses valentes profissionais que nunca param, responsáveis pela produção e transporte de alimentos para o Brasil e para o mundo. O abraço da Urutu Elétrica e Baterias precisou de assistência? Ligue 3323 0374. Urutu, socorre! Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde. No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas. Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas. Na prestação de serviços especializados. Na produção dos nossos alimentos. E nos negócios financeiros, que facilitam em muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Ossersk. Onde você estiver, o copo está presente na sua vida. Momentos e pratos especiais com um sabor inigualável conquistam o mais exigente paladar. No almoço ou no jantar, na confraternização da empresa ou no seu aniversário. Vem para a churrascaria Bedim. Aqui, tudo é feito com amor. Avenida Senador Atilio Fontana, 2671 e Bairro Efap. Atenção, empresários. Promoção imperdível de Tela Santin. Tela soltada, cor verde, malha 5x10, 1,80 de altura, por R$ 36,00 o metro linear. E para aumentar a segurança de sua residência e empresa, conheça o seu amplo showroom. Com inúmeros modelos de telas, gratis, concertinas e muito mais. Tela Santin, escritório e vendas na Rua 21 de Abril, em frente à indústria, em Chapecó. Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às 8h30. Oferecimento, Sistema Orsesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal Poços, promoção de aniversário, perfuração de poços em 12 pagamentos. Nova geração Ford Ranger, em Irmãos Esperanzil, Chapecó e Xancherê. Comfortin, distribuidor Real H, Proleite, um lançamento para controle de CCS e das mastites crônicas. E Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. Produtores de mandioca sabem que as baixas temperaturas podem prejudicar as ramas ou manivas, como dizem os técnicos. Por isso, elas devem ser muito bem protegidas. Vamos até Caxamudo Sul para ouvir um produtor que sabe tudo sobre plantio e também a conservação das ramas. Por estrada poerenta, mas muito bem conservada, onde pés de eucalipto margeiam a estrada, outra fonte de renda de alguns produtores da região, avistamos no pé do morro a propriedade do seu Romário e Dona Ana, nosso destino, na tarde de sol e céu azul. Pedimos desculpas pelo atraso, pois no pé do morro, no inverno, o sol cai rápido e prejudica a qualidade da filmagem. A chegada de estranhos assusta, a choca no galpão, que já dá o sinal de alerta. A lavoura apresenta ramas vigorosas e raízes bem desenvolvidas, que emergem do solo com facilidade, graças às últimas chuvas e à matéria orgânica acumulada com os anos devido à rotação de culturas. À medida que isso vai arrancando a mandioca para comercializar na cidade, vai guardando as ramas. Vou guardando elas, né? Daí não tem perigo dela, como é que eu digo, morrer com a geada, né? O frio, né? É, a rama é muito sensível, né? O miolo da rama, ela fica prejudicada se não for protegida no inverno. É, o belê prejudica mesmo. E você vai plantar que época, essas ramas? Essa eu planto em julho. Julho em julho, né? Julho já planto. Se nem essa aqui, já plantei em julho. Há dois, três anos atrás, dava muito gelo aqui, sabe? Agora já está diminuindo um pouco o gelo, sabe? Acho que seja por causa do lago, da barragem, né? Tem formado serração de manhã aí, né? Não forma serração, bem pouca serração. Então daí, só que o frio é bastante igual, então daí você tem que proteger. Mas em julho já dá pra pôr ela na terra. E o comércio da mandioca aqui, da mandioca de mesa, que é o teu caso, né? Como é que está o mercado aqui na região? Você vende também pra Chapecó, né? Sim, vai uma parte, vai pra Chapecó. E forneço os mercados aqui na nossa cidade também. Você vende ela limpinha já, né? Limpinha. Feita as embalagens prontinhas, né? Eu, ano passado, deste mesmo pedaço, eu fiz 6 mil. Na safra inteira? Na safra inteira. E eu não levava no mercado. E eu agora comecei a levar. Essa, pelo menos, essa qualidade que eu tenho é a melhor. Qual é a variedade que você tem aqui? Essa aqui que eu tenho é bassourinha. A bassourinha? A tal de bassourinha. E você só produz essa? Não, eu tenho uma que é a amarela, e tenho uma outra que chama-se a casquinha roxa e há uma que é só de fritar. Aquela não precisa cozinhar, pode fritar. E o comerciante da cidade está exigindo aqui? Eles escolhem. Ele chega aqui, eu quero hoje, quero 5 caixas de uma, 5 de outra, 5 de outra, e vai assim, sabe? É sortida o negócio. Ele já está sabendo qual é a variedade que a dona de casa gosta, né? É, sim, ele sabe, né? Pois o Romário e a dona Ana fazem parte de um grupo de 153 famílias e agricultores das comunidades de Volta Grande, São Félix, Linha Secom, Lajado Bonito e parte da Linha Grêmio Serraria, que recebem água tratada, canalizada e com custo zero para a família e para os animais, oriunda de uma central de tratamento localizada no ponto mais alto do município. As cisternas somam 130 mil litros de água captada no lago, a cerca de 800 metros, graças a acordo firmado entre a Prefeitura de Caxambu e a hidrelétrica Foros do Chapecó. Com o auxílio de pesquisadores da EPAGRE, Caxambu do Sul já produziu farinha de mandioca que era enviada para São Paulo e até para o Nordeste. E o seu Romário Machado herdou esses ensinamentos. E a Associação Catarinense de Imprensa promoverá no próximo dia 3, sábado, o 15º Encontro da Imprensa Catarinense na sede social do CDL em Chapecó. Serão homenageados alguns profissionais que se destacaram nos últimos 50 anos na imprensa catarinense. Obrigado ao jornalista Marcos Bedim, vice-presidente da ACI, pelo convite enviado ao Oeste Rural. E domingo que vem você vai ver... Piazza Tratores faz a entrega de colheitadeira New Holland modelo CR 5.85 para produtor na festa de São Cristóvão na linha Barra do Maidana. Não perca, domingo que vem. E esta edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no canal YouTube. Digite o Oeste Rural e a data de hoje e reveja também outros programas. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.